O que que é ser? Ah, como é boa essa minha mulher! Olha só pra gente que é ser! Vai parar não, né? Vai de ralo, vai de ralo você não parar! O que que é bind? O que que é bind? Cê tava atirando, tá? Cê tava atirando, tem motivo pra abordar! Cê tava atirando, tem motivo pra abordar! Cê tava atirando, tem motivo pra abordar! Ô, chef, chegou a projeleira! Bora, parceiro! Que que é esse teste, mano? O que que é esse teste? Nossa, que bagulho feio, mano, na moral! Nossa, que bagulho feio, mano, na moral! Nossa, que bagulho feio, mano, na moral! Vai, atira então, velho! Vai, atira então, velho! Atira aí! Tinha dado dois tiros no alto, velho. Batei o cara, velho! Tem, 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 tem! O meu negócio é que tá aqui na rua, porque tá aqui na rua, tá com os negócios pras cabezas, né, ouvir? Já foi um carro roubado, duas mulheres foram sequestradas... Vai matar os dois?